Música Estamos aqui na Queda Livre para assaltar o paraquedas Galera aqui se preparando Cadê o Leonardo? Fugiu, mano Leonardo Esse cara aqui é o Leonardo Vem fazer o seu primeiro salto de paraquedas Pessoal, beleza? Na queda livre, vai saltar com o pagode Obrigado E aí, vamos pegar um paraquedas Vamos lá para o final Vamos que vamos, está na hora Vamos fazer um treinamentozinho aqui, vem para cá Vamos lá para você, vamos lá Salve Tchau 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 Traiga-tchau Perse, peraí, peraí, peraí Vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê, garoto. Aê, garoto. Deu certo com ele, só falta vocês agora. Agora falta a gente. Agora é somente vocês. Vamos lá. Valeu, gente. Que é estar livre. Vamos lá. 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 Vamos lá.